Carlinhos Cachoeira, Cláudio Abreu e o empresário Adir Assad devem ser encaminhados ainda hoje ao presídio Ari Franco. Marcelo José Abud se entregou no fim da tarde no aeroporto de Guarulhos. O advogado de Abud e Adir Assad disse que vai pedir na justiça que seus clientes respondam em liberdade. Os advogados de Carlinhos Cachoeira e de Cláudio Abreu disseram que só vão se pronunciar depois que tiverem mais detalhes sobre as denúncias. Não conseguimos contato com o advogado de Fernando Cavendish. E agora vamos ao comentário de política com José Nelmoni Pinto. Quatro membros do Ministério Público Federal em São Paulo reclamaram da decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, de mandar soltar o Paulo Bernardo, que ficou preso seis dias na Polícia Federal, na Lapa, na cidade, sem ouvir ninguém. Não ouviu o Procurador-Geral da República, não ouviu as outras instâncias. Quer dizer, o Tribunal Federal de Recursos da Terceira Região em São Paulo não foi cheirada, não foi consultada. E, sobretudo, não ouviu os seus companheiros de colegiado. Decidiu autocraticamente, de certa forma, dando uma baixada de bola no juiz federal que decretou a prisão. Pois é, essa decisão do Dias Toffoli, acima de todos e de tudo, ela está revelando um sintoma. O Supremo Tribunal Federal, ultimamente, por causa do impeachment da Dilma, mas não só por isso, deixou de ser a última instância e passou a ser a única instância. Qualquer juiz agora, de primeira instância, está submetido ao Supremo e os outros tribunais ficam lá sem ter o que fazer nesse processo. Isso não está certo, não. Bom, eu volto na terça-feira, direto ao assunto, para você, em pé.